Intensas negociações entre autoridades do governo estadual com representantes dos poderes e das corporações de servidores devem acontecer neste final de semana aqui em Flanópolis, Santa Catarina. Sobre a mesa, dois projetos a serem enviados à Assembleia Legislativa na próxima segunda ou terça-feira. A reforma da Previdência dos funcionários públicos e a reposição salarial de várias categorias funcionais. A proposta da reforma da Previdência é que enfrenta maiores resistências dentro de corporações. A Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina já manifestou concretamente sua reação deflagrando a Operação Segurança em Alerta, exatamente por discordar de alguns pontos desse projeto da reforma. A presidente da ADEPOL, Vivian Selig, diz que a entidade continua aberta ao diálogo, mas que não houve novas rodadas de negociações nos últimos dias. A entidade, inclusive, emitiu ontem à noite uma nota de esclarecimento sobre a Operação Segurança em Alerta que implica na devolução de coletes balísticos e algemas acauteladas dos delegados, além da operação padrão com a negativa de cumprimento de mandatos de prisão, buscas e apreensões. Há pontos críticos apresentados em relação ao projeto inicial do governo. Primeiro, as regras de transição dos servidores ativos com direito à aposentadoria. O próprio Ministério Público de Santa Catarina questiona esta mudança. Segundo, a Polícia Civil contesta a proposta de aumento de alíquota previdenciária de 14% para 18% e alega que a Polícia Militar continuará com 10,5%. E terceiro, a idade mínima também tem reações dentro da Polícia Civil. A alegação é de que há servidores na Segurança Pública que estão bem próximos da aposentadoria e que terão que permanecer no serviço ativo vários anos a mais, exatamente para garantir este benefício. Outra questão também que é contestada tanto no Ministério Público quanto em setores do funcionário público é o pagamento de pensões, quando no caso de morte dos funcionários titulares, que passaria a ser apenas de 30% em relação ao vencimento do respectivo titular. O governo anunciou sua posição. Não negocia com as corporações que estão fazendo qualquer tipo de pressão política. Numa analisação clara em relação à manifestação da ADPOL. Sobre o projeto da reposição salarial, decisões ocorreram na área da Segurança Pública. Reunião com o secretário da Administração, Jorge Tasca, foi concluída aí com a entrega de planilhas para Polícia Civil, Polícia Militar, Corvo de Bombeiros, IGP e servidores do sistema prisional. Os números apresentados nessas novas planilhas salariais são considerados razoáveis por várias das entidades. A reunião teve a presença de representantes e dirigentes de 16 entidades na área da Segurança Pública. A Associação dos Oficiais da Polícia Militar ficou de avaliar e fazer uma análise efetiva, mas a primeira abordagem é positiva. Ali a previsão é de reposição salarial de cerca de 21%. E a Prasci realiza a Assembleia Virtual a partir de segunda-feira para exatamente deliberar sobre esta proposta salarial apresentada pelo secretário Jorge Tasca, definindo-a como definitiva. O presidente da Associação dos Praças, João Carlos Pavlik, disse que a proposta é razoável, pois prevê uma reposição de 30%. Portanto, melhorou bastante em relação à proposta inicial, que era igualitária em relação aos oficiais da Polícia Militar. Assim, na próxima semana, todas as atenções vão se concentrar no conteúdo desses dois projetos, que são extremamente polêmicos, e sua tramitação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mais informações e comentários, meio-dia, no Balanço Geral da NDTV. Muito obrigado mais uma vez pela sua prestigiosa sintonia e audiência. Um grande abraço, excelente final de semana e até segunda-feira.